Voltamos, estamos ao vivo e estamos aqui para mostrar mais motores. Pô, mas como assim tem mais motor? Tem mais motor. Tem motor, tem motor, tem motor, porque tem muita coisa aqui no São Paulo Boat Show. Eu estou aqui com o Fernandes, que gentilmente se ofereceu de livre e espontânea obrigação, porque eu intimei ele a mostrar. Ele ainda perguntou, é ao vivo? É ao vivo, sabe tudo. Vai mostrar para a gente, para vocês conhecerem os motores da ideia. E eu quero que ele fale um pouquinho, para quem não conhece, quem é a ideia? Então vamos lá, a ideia está instalada há seis anos já no mercado nacional brasileiro. Nós temos cinco escritórios mundiais hoje, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Europa e Brasil. Então, o nosso maior diferencial hoje é que a gente é o escritório da fábrica dentro do Brasil. Não somos um importador que escolheu trazer um produto para o nosso mercado. E aí, para a gente trazer a novidade para vocês... Mas posso fazer uma pergunta antes? O pessoal quer saber. E de onde vem ele? Qual a origem? Isso. Então, hoje a nossa fábrica fica sediada em Hanzui, China. É uma das maiores fábricas de motores de polpa da Ásia. Pronto. Respondido? Respondido. Agora vamos saber que linha toda que a gente está vendo aqui, porque tem uma esquina inteira de motores. Fernandes, conta para a gente de onde começa, quais são as coisas mais legais desses motores aqui. Então vamos lá, nós temos duas categorias de motores, né? Elas começam da nossa linha dois tempos, do 3HP até... 3, 4 e 5HP com compartimento de combustível interno. Você não precisa ter o tanque separado, até porque é um motor de baixo consumo, para você ir daqui e ali e tal, para um dingue pequeno, aquela coisa. Então você usa pouco combustível e consegue gerenciar isso melhor. Então, vai vindo para cá e aí devagarzinho vai passando para os outros, que o Fernandes vai explicar. Isso. Aqui nós temos o 4HP, né? Que é um diferencial também aí para botes de apoio até 3 metros, né? O 2,90. A gente já passa para a parte do 5, né? O diferencial dele hoje é que ele já conta com neutro, frente e ré, tanque externo e tanque interno, né? Para quem precisa um pouquinho mais de autonomia. 9,8 para quem já quer uma embarcação um pouquinho maior, né? É sempre legal isso que você estava fazendo. Ele fala mais ou menos qual seria o tamanho de embarcação ideal, considerando um dingue. Qual seria o ideal? 9,8 ali para um botezinho, né? Até o 4,20 metros, máximo 5 metros, né? Aí a gente entra na mescla. 9,8 e 15HP. Por quê? Porque o 9,8 é um motor que é tão bom quanto em potência, porém mais leve para manusear, operar. O 15HP já passa ali para seus 36 quilos, fica um pouquinho mais difícil. Vamos seguindo. Aí a gente vem para o nosso carro-chefe, né? O motor de performance. Esse aqui é o seu principal em vendas? É, na verdade é assim. Ele é um motor chave porque ele consegue nos entregar uma performance. Para quem busca hoje um Best Boat, que é uma linha de barcos aí de esporte, né? Ele é um motor que consegue entregar o desempenho do motor dois tempos hoje. Nós somos o único no Brasil com essa linha de motor. E você não esquece de falar, quando você passar para o 4 tempos, você avisa a turma. Isso, com certeza. Ok? É isso aí. Qual o Pro? Estou vendo que tem o 60 ali do lado, inclusive com o mais bonito, uma caixa mais moderna. É isso aí. A gente sempre aposta muito no design, né? Então, para quem está conhecendo um pouquinho da marca agora ou já conhece, vê que tem um desenho, um detalhe maior aí comparado a outras marcas. Aqui ainda dois tempos. Aqui ainda na linha dois tempos. Na linha dois tempos. Vamos seguir para lá. Aqui, aí a gente, só para vocês entenderem, não era uma escadinha. Você tinha uma escadinha no dois tempos, agora nós vamos ter uma escadinha no quatro tempos. Fernandes, conta para a gente aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente ainda continua na linha dois tempos, tá? O 40 é um produto muito legal porque hoje a gente se destaca no seguinte sentido. Nós temos um 40 que ele é partida elétrica, comando à distância e powertrim. Então, ou seja, se eu tenho um pequeno bote, né, inflável ou uma embarcação que eu já quero fazer uma lanchinha de alumínio, de fibra, eu já tenho todo o conforto que te oferece o powertrim, né? Bem interessante. Aí agora a gente está decrescendo, tá? Então, 40, 30 e depois o 20, todos os quatro tempos, correto? Dois tempos. Desculpa. Ah, perdão. Eu já estava me adiantando. A linha ainda é de dois tempos. Vamos lá. O 30, né, então, também um dos motores mais procurados aí, né? Opção também na partida manual e partida elétrica, configuração que já sai de fábrica. Já no 30? Já no 30 HP também a gente já consegue ter essa opção. E o irmãozinho menor? Isso, 20 HP, né? 20 HP aí para embarcações aí até 6 metros, né, alumínio, fibra, também para botes de apoio, também pode ser empregado. Agora, agora, agora sim? Agora eu vou me confundir direito. Olha, estou com um copinho de água, é ao vivo, tá? Ah, não, não, não tem problema. O pessoal sabe que eu estou aqui falando desde sei lá que horas. Quer uma aguinha aí? Minha consciência fica me perseguindo. Vamos. Olha lá, aí eu me divirto. Vamos lá, agora com a linha 4 Temps, vamos lá. Vamos lá. Ó, bonitinho esse aqui, por que ele é pretinho assim e os outros não? Então, a gente está trazendo algumas cores diferentes na linha 4 Temps para testar o mercado. Mas ficou bem bonito isso aí. O cinza é legal, mas esse pretinho ficou bem tchan. Diferencial desse motor, tá? 20 HP, 4 Temps, injetado. E FI. Isso. O outro, é isso aí. 4 Temps, injeção eletrônica. Legal desse motor é que tu vai conseguir encontrar ele em duas configurações. Manche, para pilotar lá atrás, no barco, aquele mais casual. E também já vem com a configuração do comando à distância. Ah, bacana. Já no 20, você já pode ter ali o volantinho, o helm stationzinho ali, para poder pilotar lá na frente. Bacana. Próxima habilidade? 40 HP. 40 HP também, né? Todos os nossos motores da linha 4 Temps são injetados. Né? Diferencial desse motor que está na feira hoje, que a gente trouxe, é que ele tem o Manche Big Tiller. Estou vendo ali, tem um Big Tiller. É, o pessoal às vezes precisa de um uso para trabalho, né? Ou tu tem uma embarcação que tu precisa de mais espaço interno, tu não quer até o cockpit. Tens a opção do Big Tiller. Vocês já vão ver já na imagem, nós queremos estar pegando o detalhe agora. Então, está aí, você pode ver que ele é o único que está agora, está com o equipamento instalado, que é como o Fernando colocou esse diferencial. Me conta, agora eu estou vendo que a gente já entra em uma linha EFI Pro. Isso, esse aí é o nosso lançamento, né? O 50 HP 4 Tempos. Um motor que a gente buscou trazer para o mercado nacional, com o impacto do custo-benefício mais acessível. Tá? Os hélices de alumínio? Isso. Hélice de inox a gente consegue só na linha 130. 130 e 115 que são nossos pré-lançamentos desse ano, né? E os pequenininhos lá atrás, plástico até qual potência? Não, todos são... Todos, alumínio, nenhuma tem plástico? Desde o 3 HP até... Excelente, excelente, ótimo, ótimo. Aí nós passamos... Então, a linha EFI Pro é lançamento, é isso? Não só o 50? O 50, é. Ah, ok. A linha já existia? A linha já existia, já existia, né? E aí agora, esse ano, com o 50 HP. O 60 HP já é o nosso carro-chefe, né? Um detalhe bem legal é a gente falar da rabeta dele. Por favor, vamos lá. Essa rabeta, ela tem a mesma configuração do 90 HP. Então, tu tens muito mais torque, né? E uma economia de combustível. Quando você é empregado para trabalho, ou, por exemplo, se tu vai fazer uma viagem com um período mais longo, isso conta na hora do passeio aí. Vocês têm preço para tudo isso aí? Vocês têm entrega? Se alguém virar para você, ó, fui no Bolt Show, quero vir aqui se eu quiser comprar motor. Como é que está para a ideia essa situação? Vamos lá. Hoje a gente trabalha com uma rede de mais de 180 lojistas espalhados por todo o Brasil. Nós, como fábrica, não atendemos o cliente final. Mas, com certeza, nós temos em nosso estoque. Vai procurar o atendimento no lojista, vai fazer o pedido e vai ser entregue. Tá, você não... em nenhum modelo você tem falta de... você tem praticamente pronta entrega? Todos os nossos motores hoje temos a pronta entrega. Uau! Fora o 130, que é um pré-lançamento, né? Tá, mas aí tudo bem, é pré-lançamento. Agora, cá entre nós, é mosca branca no mercado, alguém que tem um motor de ponta e pronta entrega. Maravilha! E o último grandinho aqui, na verdade, que é o que você falou, o pré-lançamento, é o 130 EFI. Isso. A base, né, de construção dele vai ser compartilhada com os 115, né? Então, a gente tem acerto de módulo, né? Tem vários fatores ali, inclusive, hélice, já vem hélice de inox, né? Pra conseguir a gente alcançar essa potência aí. Bom, agora, pra finalizar, depois dessa super apresentação, o que que você me fala sobre a participação de vocês, a receptividade, como tá sendo o São Paulo Boat Show pra ideia? Ah, tá sendo muito legal, né? Aqui a gente consegue visualizar o mercado, né? Como ele se comporta. A gente consegue entender um pouco do público que vem buscar o nosso motor. E também a gente consegue fazer grandes negócios, porque é uma concentração, tanto dos lojistas, quanto das pessoas que querem buscar uma novidade aí pro mercado. Fechou. Então, eu quero agradecer o Fernandes, que abraçou a causa, tava ali, né, atendendo ali, eu peguei ele, falou, não, é ao vivo, é ao vivo. Mandou ver, mostrou que o treinamento comercial foi muito bem feito, não gaguejou um milímetro. Eu ainda troquei ali, de propósito, né, o dois, pra ver se ele ia... Pra ver se ele ia... Não, não, ele pegou o meu erro. Esse kieper tava ligado. Eu tava te treinando, hein? Esse kieper tava ligado. Você viu que funcionou, né? O cara tava esperado, passou no teste, parabéns, depois manda a recomendação pra diretoria comercial. Fernandes, você saiu muito bem. Obrigado, obrigado por representar tão bem a marca, nos dar todas as informações, e atender o fã da Náutica que está assistindo ao vivo, e todos os outros que vão assistir depois, offline, no dia que eles quiserem, porque, infelizmente, não puderam vir ao Bolt Show, estão perdendo, ainda tem amanhã, último dia. Beleza? Eu estou aqui na ideia, motores de popa. A gente, depois de um intervalo de dois, no máximo, três minutos, a gente volta pra mostrar mais São Paulo Bolt Show pra vocês, 25ª edição. Forte abraço, muito obrigado, sucesso e parabéns. Obrigado pra vocês também. E aí E aí E aí E aí E aí